O governador pediu ao secretário estadual de defesa civil que ações sejam tomadas o quanto antes, porque as famílias não podem esperar. Ele disse ainda que o governo do estado dará todo o suporte necessário para ajudar o município. A defesa civil veio imediatamente para cá, toda noite foi feito todos os levantamentos, os cadastramentos. Nós já estamos comprando os materiais necessários aonde eles existirem, inclusive aqui tivemos que buscar alguma coisa em Curitiba. Mas já está chegando e nós estamos fazendo todo o processo de distribuição agora de telhas, de materiais de emergência para poder permitir que todo mundo possa normalizar a sua residência. Durante a reunião que aconteceu hoje na Prefeitura foram discutidas as ações que serão realizadas no dia de hoje. Entre elas está o cadastramento das famílias atingidas. A orientação é que as pessoas permaneçam em casa, que as equipes estarão realizando as visitas. Então agora a identificação das situações que ocorreram no estado, no município. Os trabalhos foram todos divididos ontem à noite, numa reunião que definiu o grupo de ação coordenada para gerenciar os efeitos do desastre. E hoje durante o dia vai se totalizando e fazendo já o atendimento. As aulas foram suspensas na rede pública e municipal. Durante o dia de hoje a Defesa Civil estará realizando um levantamento dos prejuízos causados pelo temporal e também quais os materiais necessários para as famílias atingidas e também para os prédios públicos. Na soma da Defesa Civil aparecem 30 bairros como os mais afetados. Entre eles, alguns que tiveram danos em 100% do território. Para quem teve prejuízos com o temporal, a manhã de hoje foi dedicada a arrumar os telhados. Porém, o principal material para consertar os estragos está em falta na cidade. A minha casa, por exemplo, não sobrou uma telha. Quebrou todas. E aqui em Larche terminou a telha. Temos tentando pegar a telha em cidades fora. Quem quiser fazer algum tipo de doação para as famílias atingidas pode estar se dirigindo à Secretaria de Apoio ao Menor Trabalhador, o Sante. No Caique, Irmã Dulce, no bairro Guarujá e na Rádio Clube de Lages. Obrigada. Obrigada.